Temos carne de cordeiro e doce de figos. Esse é o prato da noite. Servidos? Eu nunca comi doce de figos. Eu aceito. Eu também quero, viu? Não vou se arrependê. É minha receita favorita. E foi você quem fez? Aham. Deve estar uma delícia. Você não faz ideia. Olha, se tivesse uma dessa me dando mole, não sei não, viu? É como dizia minha avó, viu? Essa aí dá um bom caos. Acho que levantou até a alma desfalecida. É, Abner. O que você pretende, hein, Zeruiah? Me irritar. Estou trabalhando, Iabe. Não está vendo? Se oferecendo para o comandante. Isso sim. Quer esquentar a cama dele depois dando soldados? É isso, Zeruiah? Grosso. Me deixe em paz. O que, Lheb, está fazendo aí? Ainda não resolvemos a nossa situação. Você me deve explicações. Eu já disse tudo o que você precisava saber. Me larga. Ou eu grito. Então grita. Solta ela. Solta ela. O que é esse? Parece briga. Briga? Eu tenho que ver o que está acontecendo, Shai. Mas nós vamos nos encontrar de novo. Promete. Promete. O seu pai vai ter que aceitar. Chega! 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 Como dois soldados do meu exército se prestam a se comportar como duas crianças? Eu quero ver quem vai pagar o meu prejuízo. Isso ficará a cargo dos dois, né? Nem que para isso eles tenham que trabalhar o resto da vida deles para te pagar. Eu quero mesmo ver. Senhores, isso foi só mais uma distração. Por favor, continuem a se divertir. Essa rodada de vinho vai ser por conta desses dois aqui. Muito bem. Muito bem. Como castigo, os dois ficarão limpando tenda por tenda e ambos não irão para a guerra. Isso é injusto, comandante. Ele partiu na cima de mim pra mim. Porque você se meter onde não foi chamado. Chega! Chega! Desculpe, senhor, mas é injusto. O senhor me tirou dessa batalha. Eu apenas estava defendendo uma mulher desse indivíduo. E por que isso é injusto, soldado? Porque eu fui ousado o suficiente, senhor. Para comandar a missão contra os ribeonitas. O senhor não esperava que o novato chamasse a atenção do seu rei. Não é? Pois bem. Isso é o que você acha. O que não significa nada, mas... Eu preciso assumir que você tem razão. Eu preciso admitir, ele tem razão. Você tem razão. Sendo assim, você vai pro acampamento militar. Limpar o pó do chão onde seus colegas pisam. sozinho. E você, Eliabe? Vai pra guerra. Vá! Por causa dessas duas crianças, a farra de vocês acaba mais cedo. Voltem pro acampamento! Vão! Divitam-se contra os filisteus amanhã! Vão! E você, Eliabe? Ou você aprende a se controlar, ou da próxima vez você vai passar o dia lambendo as sandálias dos seus colegas até ficarem limpas. e faz isso. Foi claro. Muito bem. Muito bem. Chega disso, meu irmão. Você foi quase prejudicado por causa dela. Como você mesmo disse, arruma outra. Você tem razão, Shimei. É. Agora que eu já descontei a minha raiva na cara do Adriel, eu... Eu me sinto até mais leve. Não vale a pena. Seu irmão não muda mesmo. Eu entendo que o senhor tem uma péssima impressão da minha família. Mas eu não sou meu irmão, senhor Alon. Será? Se os seus soldados voltarem a se comportar como dois selvagens, essa hospedaria se fechará para o exército. Como se isso fosse verdade. Desde a inauguração dessa hospedaria, praticamente todo o sustento fica por conta dos meus soldados. Seus clientes. Precisa de água, Irã? O Alon disse que já conhecia você. E daí? E daí que eu conheço de longe mulheres como você. O que quer dizer com isso? Não se preocupe, eu tenho experiência no assunto. Inclusive, se você quiser ganhar um dinheiro extra, você pode, dependendo do serviço que você oferecer aqui. Eu não vim aqui pra isso. E estou satisfeita com o que ganho. É claro que de minha parte, o que eu lhe pago já é mais do que suficiente pra você me prestar qualquer serviço. Já está tarde, Irã, e eu tenho que arrumar tudo isso daqui ainda. Daqui a pouco você volta. Vai ser rápido. Vem. Vem.